Fica aí que esse vídeo é pra você. Você tem dificuldade de decorar as escalas no seu instrumento? Você tenta tirar a música de ouvido, mas não consegue nem pegar um acordezinho sequer? E como saber o tom de uma música só escutando ela? Se você quer saber a resposta dessas perguntas, fica aí que esse vídeo é pra você. Só pra vinheta, né? Está começando mais um Opus 3 Respostas, a nova série da Opus 3. Esse é o segundo episódio que a gente vai responder três perguntas que a galera faz no nosso Instagram. YouTube, Facebook, qualquer lugar, e-mail, onde você quiser. E amanhã tem stories liberados pra você fazer a pergunta que você quiser. Ou então pergunta aqui nos comentários do vídeo. Vamos nessa. Curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, Entra no canal do Telegram, faz tudo que você tem que fazer pra não perder nada da gente. E ajudar o nosso trabalho. A primeira pergunta que a gente vai falar hoje, vai debater aqui, é da B Ferreira. Nossa parceira, nossa parceira. Nossa parceira, canta pra caramba, toca pra caramba, guitarrista. Produz. Produz, grava. Ela fez uma pergunta muito bacana, que é uma dúvida também de muita gente, independente do instrumento, que é de decorar as escalas. Antes de falar de decorar as escalas, só uma coisa muito importante. Normalmente a gente estuda a escala pra depois improvisar, né? Normalmente o objetivo é esse. Então, repara bem no que eu falei. A escala não é o final, ela é o meio. Ou o início. A gente primeiro tem que ter elas na mente, ter elas na mão, ter elas no som também, saber a sonoridade de cada escala. Mas elas são o meio pra se chegar ao improviso, que você tem que ver outras coisas, né? A linguagem. A escala é só o mecanismo. Isso é pré-requisito pra você que não sai improvisar. E é muito importante mesmo ter elas bem decoradas. O caminho que eu faço muito e normalmente funciona, é você usar os ciclos tonais pra você já conseguir decorar as escalas. Então, assim, o que são os ciclos sonais? Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês verem direitinho, porque senão é um outro assunto aqui que a gente vai falar muito. Mas são sequências de intervalos regulares. Por exemplo, ciclo de quartas. Você vai andar em quartas. Ciclo de quintas. Você vai pensar em quintas. Então, assim, por exemplo, o ciclo de quartas. Você tá pensando em várias tonalidades diferentes ali. Eles têm várias utilidades. Mas você começa em dó. Depois você vai pra tonalidade de fá, que é a quarta de dó. Depois você vai pra tonalidade de si bemol, que é a quarta de fá. Depois de mi bemol, que é a quarta de si bemol. Você vai girando até passar pelas 12 tonalidades. Fazendo cada uma das escalas, né? Sim, exatamente. E qual é o treino? O que você tem a ver com a escala? Você vai pegar lá, por exemplo, a primeira tonalidade do ciclo de quartas, que é dó, e passa a escala dele. Isso é um treino pra qualquer instrumento. Por exemplo, eu vou fazer aqui rapidamente no curulê. Vou começar a escala de dó. Depois eu pego o quarto grau, que é fá. Depois eu vou pegar o quarto grau de fá, que é si bemol, e assim por diante. Você faz... Quando você fizer isso, você completa. Você dá a volta completa, você volta pro primeiro tom que você tá. Exatamente. E aí, claro, cada instrumento vai ter uma forma de realizar esse treino, né? Na guitarra e no violão, no culerê, assim... Você tem que fazer ciclo várias vezes pra você passar o braço inteiro. O ideal e o legal do treino é isso. Por exemplo, eu vou fazer a de dó aqui. Não vou nem começar em dó, mas vou fazer a escala de dó. Eu fiz mais de uma oitava na primeira região. Conforme depois eu vou fazendo as outras, fazendo as de fá também, comecei no mesmo lugar que eu comecei a de dó. Quando eu passar depois si bemol, mi bemol, todos os tons de ciclo de quartas, e chegar em dó de novo, vou estar aqui na casa 5. Mas eu tenho todo o resto do braço ainda pra fazer. O que eu faço? Faço o ciclo de novo. Tem um vídeo aqui no YouTube, nosso canal, eu mostrando como fazer esse treino, passando o braço inteiro. É pra vocês verem. Então eu acho a ideia dos ciclos sonais o melhor caminho pra você decorar as escalas. E mude os ciclos também. Conforme você vai fazendo de quartas, eu gosto de começar por ele, daqui a pouco você vai decorar um equilíbrio de desenhos que você tem um intervalo que é conhecido, que é de quartas. Você vai decorar o qual desenho vem próximo. Às vezes você nem vai pensar no tom. Você vai decorar que tem uma ordem. Aí não é legal. Então assim, faz ciclos de quintas. Faz ciclos de terças menores. Faz ciclos de segundas. Também é importante, porque vai ter música que você vai passar de tom em tom, ou de semitom em semitom, né? Pode ser segunda maior, pode ser segunda menor. Faz ciclos aleatórios. Você escreve um monte de tonalidade aleatória e vai embora. Mistura escala maior com escala menor. Faz escala maior no tom, depois muda de tom entre três escala menor. Isso aí tudo você vai só aumentando a sua capacidade de raciocinar com velocidade e com precisão. Acho que tá bom, né? Acho que isso aí já é treino pra caramba. É, mas assim, às vezes falando assim parece muita coisa. Começa simples. Pega escala maior. Treina ela no retorno do seu instrumento. Se pôr o instrumento de corda, você vai treinar dessa forma que ele falou, que é uma forma que funciona muito. Se pôr o instrumento, você vai treinar do melhor jeito para o seu instrumento, mas treina dessa forma. Beleza, escala maior. Agora faz a escala menor natural. Depois faz a escala menor harmônica e vai melódica e assim por diante. Depois você vai botar nessas escalas que vêm dos modos, né? Escalador, depois de três ondas. Sim. Então você faz aos poucos, não fica pensando assim, ah, tem que pegar todas as escalas de uma vez. Não, é devagarzinho. É um estudo. Parte. É um estudo. É bem progressivo, bem gradual. E não tem fim. A segunda pergunta é do Gustavo Underline Borges Underline Lima. Aliás, pela pergunta, Gustavo. É o seguinte. É... Escutar e tirar músicas de ouvido. Vamos lá. Para começar a tirar música de ouvido, a música em si não é uma ciência exata. Tem algumas pessoas que, naturalmente, têm o ouvido mais apurado do que outras. Então essas pessoas vão ter, naturalmente, mais facilidade para tirar músicas de ouvido. Ponto. Agora, outra coisa importante. Se você não considera que tem um ouvido apurado, um ouvido legal, não fica triste. Eu mesmo não me considero com um ouvido naturalmente bom. Meu ouvido é treinado. Treinei bastante. Muito. Hoje eu tiro música de ouvido com certa tranquilidade, mas foi um bom período de treino. Você te dá percepção musical. Você identificar intervalos. Você, por exemplo, ouvir isso aqui. Ah, esse é um intervalo de terça maior. Sabe o que eu sei, porque eu estou tocando, mas dá para você entender a sonoridade. Terrovalo de terça maior, terrovalo de terça menor. Você, o primeiro passo, acho que é isso. Você saber identificar os intervalos, identificar ali. Depois você vai apurando o seu ouvido, vai desenvolvendo, vai ficando mais minucioso. Ah, quer fazer, tipo, tagzinho? Vamos ver. Vamos ver a hora da verdade. Olha, quer ver? Aí você bota para ver se o cara está falando a real mesmo. Quarta justa. Quarta justa. Isso aí, está bem. É, uma coisa legal foi o que eu fiz aqui, não sei se você reparou, eu comecei a cantar o hino do Brasil. Ouviram? Você relacionar o intervalo com uma música, por exemplo, essa do hino nacional. Isso aqui é o começo do hino nacional. Isso aqui, é o intervalo de quarta justa. Para cada intervalo, a gente pode associar uma música. Isso é assunto um pouquinho longo, também, mas é só uma dica rápida aqui. Você pesquisa um pouco por isso. É. Mas com relação a escutar e tirar a música de ouvido, os intervalos, esses todos os intervalos, a parte sonora deles, é imprescindível. Imprescindível. É fundamental. E outra coisa que ajuda, como eu estava falando, não é uma ciência exata, não existe uma coisa só que está de fazer tirar a música de ouvido. Então, são várias coisas. É, você estudar harmonia, por exemplo, campo harmônico. Porque, você vai entender a função de cada acorde, você vai, num determinado tom, num determinado modo, você vai saber quais acordes podem ou não podem estar presentes ali. E se aparecer algum acorde emprestado, você já vai sacar logo, poxa, essa sonoridade aqui não é desse tom, ele veio de algum lugar, ou então foi uma preparação. Então, é uma coisa que vai te ajudar muito, por incrível que pareça, estudar harmonia, vai te ajudar a tirar a música. Porque, você vai saber ali, a estrutura de cada tom, Você já vai saber o que, provavelmente, pode ser. Você elimina, basicamente, muita coisa do que não pode, não é que não pode, né? A música sempre pode. Mas, muita coisa que, provavelmente, não vai estar, quando você consegue, já sacar ali, qual é o campo harmônico que está sendo utilizado. Então, você já elimina um monte de coisa que você poderia chutar, digamos assim, ou arriscar, que já, provavelmente, não vai entrar. E é o que ele falou, quando for uma coisa, um recurso que esteja, uma coisa emprestada, uma preparação de secundária, uma coisa que vem emprestada de outro tom, você vai sentir, porque está muito fora, gera um impacto forte. É óbvio que não está ali daquela família, mas foi colocado, então, você já vai também buscar as possibilidades que vêm de fora, e isso a harmonia vai te dizer. É, e para finalizar, entre aspas, finalizar também, o exercício diário vai te levar à perfeição. Então, se você ficar estudando um pouquinho, intervalo, por exemplo, todo dia, eu mesmo comecei, eu comecei com aplicativo, aplicativo de celular, tem um monte, treino de ouvido, treine seu ouvido, cara, aplicativozinho legal, tu vai ali, ele toca dois intervalos, tu adivinha, aí tu vai lá, acerta, erra, certa, aí vai acertando cada vez mais, até decorar, e um pouquinho cada dia, entendeu, é uma coisa contínua, quando você vê, você já está andando na rua, vai ouvir um negócio, opa, eu já sei que é esse intervalo, isso acontece, então, você está no elevador, escuta, isso é um intervalo que já está reconhecendo, é uma coisa que vai vir naturalmente, vai vir aos poucos, e um bônus, você falou para finalizar, mas lembrei de uma coisa legal para você fazer, um bônus aí, é, um treino muito legal, é você identificar a característica dos acordes, conseguir sacar, qual é a característica sonora daquele acorde, quando você ouvir, desde dentro da música, você também já vai poder sacar, que tipo de acorde está sendo usado, vamos exemplificar aqui, acordes maiores, tem uma sonoridade específica, uma sonoridade mais aberta, mas, digamos, o dia clareando, aquela coisa, mais feliz, digamos assim, acordes menores, já tem uma coisa um pouco mais melancólica, um pouco mais tristônica, toca aí para mim, um maior, maior, vou tocar o mesmo acorde, um lá, um lá, maior, e um lá, menor, ó, você já repara, é só o nanotinho, isso vale para qualquer acorde, um ré maior, ré menor, é isso, não importa a raiz, se é dó, se é ré, se é mi, se é fácil terino, se é lá bemol, enfim, o que importa é o modo do acorde, se é maior, menor, e isso vale para todos os tipos de acorde, para as tetras, por exemplo, sétima maior, menor que sétima, meio diminuto, diminuto, aumentado, dominante, enfim, todos esses acorde tem uma característica específica, uma sonoridade específica, e aí se você consegue memorizar bem a característica de cada um, quando você for tentar aplicar isso para praticar uma música de ouvido, você vai ouvir lá um acorde, uma troca, você vai saber, pô, se primeiro eu posso não saber a nota raiz, se é um ré, se é um mi, se é um sol, mas eu sei que é menor, porque deu para perceber a melancolia do acorde, digamos assim, então, essa questão de memorizar a característica do sonoro, de cada acorde também facilita muito você tirar músicas de ouvido. E a terceira pergunta é do Bernardo Underline Montaigne, a pergunta dele é, como saber o tom de uma música só escutando ela? Bom, também é uma pergunta bem abrangente, ótima pergunta, valeu pela participação, muito bom. A primeira coisa a se fazer, o primeiro passo, é achar a tônica. O que é a tônica? É a nota que você tem a sensação de repouso, de descanso, de término, de conclusão, de segurança, é a nota base, é a nota que vai originar a escala, e consequentemente, o tom da música. Esse é o primeiro ponto. Bom, vamos dar um exemplo aqui da tônica, rapidamente, o que é essa sensação tônica? A gente tem que ficar ligado, nessa nota que dá essa sensação de término, de conclusão, de tipo, agora sim, cheguei onde eu queria chegar, cheguei no ponto final, na conclusão. Vê, ok, vamos sacar aqui. Aí, chegamos na nota, deu pra ver que, claramente ali, é o nosso repouso, a nossa estabilidade, é o nosso ponto final, digamos assim, é onde a gente queria chegar, é a nota que dá base à música. Uma observação, é comum, mas não é uma regra, mas é comum, quando a música acaba, a nota que finaliza, também ser a tônica, é a nota que dá o tom, mas não é uma regra, tá? Então, assim, acabou que, quando acabou a melodia, a gente também tocou a tônica, mas ela aparece em outros momentos, também, não é? Aqui também se assente a sensação, né? Do repouso. E aí, a música continua. Então, você não precisa esperar chegar no final, pra saber onde está a tônica. Algumas frases, já podem te indicar, essa sensação. E a partir da tônica, que é, nesse caso, qual foi a nota que você usou? Dó. Nota Dó. É... A gente conclui, que a música está no tom de Dó. Primeiro passo, a música está no tom de Dó. Agora, como saber se é Dó maior, ou Dó menor? Pra você saber, se é maior ou menor, você tem que sentir a característica da escala, Daquela melodia. Uma melodia, assim como os acordes, maiores e menores, tem essa diferença, como a gente falou no outro ponto, as escalas maiores e menores, também tem a diferença, que é a mesma tecla. A maior é uma coisa mais pra frente, mais alegre, mais, não sei, brilhante, talvez. E a menor, aquela coisa mais triste. E você tocando essa melodia, você percebe que ela não tem nada de triste, né? Ela tem uma sonoridade bem, bem alegre, bem pra cima. Então, fica bem claro, você saber que veio daqui a escala maior, é a sonoridade da escala maior, e não de um tom menor, que é a coisa mais pra baixo. Logo, se a gente concluiu que a tônica é Dó, e que a escala, que, por ter essa música, é uma escala maior, essa música tá em Dó maior. partindo desse princípio, você já tem meio que a minha andada. Por quê? Porque as notas que vão aparecer ali, provavelmente, serão todas, ou a grande maioria, notas da escala de Dó. Claro que isso não é uma regra, a música pode mudar, então tem música que modula, muda o tom do meio, tem música que pega notas emprestadas de outros tons, assim como vem acordes emprestados, às vezes vem notas emprestadas de outros tons, notas com outras funções, então notas cromáticas, notas de passagem, mas a grande maioria das notas, são notas do tom, então isso vai ajudar muito, você sabe que a maioria das notas, são notas da escala de Dó, e se tiver alguma nota, que não seja dessa escala, você já vai também ficar ligado, opa, essa nota aqui tem uma sonoridade diferente, você já tem ali, pô, nós temos 12 notas, você já sabe 7, que são as notas do tom, sobram 5 notas aí, que são fora do tom, pra você achar, entendeu? Então assim, é um processo também, a percepção musical também, ajuda muito, aquela questão da pergunta anterior, que fala dos intervalos, essas perguntas estão relacionadas, a segunda pergunta com essa, você saber os intervalos também vai ajudar muito, o salto, você mapear a sonoridade de cada grau da escala, vai ajudar muito, mas, o primeiro passo, é você identificar, realmente, o repouso, e a outra coisa, em relação a parte harmônica, você identificando o tom, você identifica também, o campo harmônico, e também fica mais fácil, você encontrar os acordes, e a harmonia, dessa música, que você quer tirar. então é isso galera, então aí as perguntas, não só respondidas, mas debatidas, aprofundadas, algumas dicas pra vocês, lembrem sempre de, pô, consultar lá o nosso blog, a gente tem várias explicações, com relação a todos esses temas, a gente tem muito material, muito post, tem muito vídeo também, aqui no canal do YouTube, tem o canal do Telegram, que a gente te ensina, então, vocês tem muito, tão de beber, a fonte aqui, é grande. E, se você tem alguma pergunta, que queira que a gente responda aqui, vai lá no Stories do Instagram, toda quinta-feira tem, se você não tiver com paciência, de esperar o Stories, comenta aqui, embaixo do vídeo. É isso galera, fechamos aqui mais um episódio, inscreva-se, curta, e compartilhe. E até o próximo, Opus 3 Respostas, quarta-feira, dezenove horas.